Bom, Ding e Entertainment Television! Muito prazer! Eu sou Penelope Ding! Durante o dia eu trabalho como maquiador e designer gráfico. Como drag queen, eu não me restrito apenas a performances e DJ set. Eu também sou youtuber e professora de maquiagem. Como DJ, eu costumo me apresentar na maioria das baladas que tocam música pop aqui em São Paulo. Já como performer, o meu trabalho de drag é dividido em duas partes. Eu faço trabalhos originais com músicas aleatórias, em que eu faço a minha personagem própria, que sou eu mesma que vos fala. Mas eu também realizo um trabalho como cover e sós da cantora Lady Gaga. Como cover da Lady Gaga, eu viajo o Brasil inteiro fazendo shows e gravando vlogs que já fazem uma ligação para a minha outra parte de drag, que é como youtuber. E no meu canal você vai encontrar tutoriais de maquiagem drag, além dos vlogs que eu falei das minhas viagens. E eu também tenho feito parcerias ultimamente com outras youtubers maquiando elas. Isso mesmo, transformando elas em drag. Ai, eu adoro! Este ano eu também fui convidado para fazer parte do Dream Team de professores de maquiagem aqui da Escola Madre. E aqui eu leciono um curso de auto maquiagem drag que se chama Drag Queen Secrets. Nele eu ensino todos os meus maiores segredos para uma make drag bafônica. Uma coisa que você tem que saber fazer certo é aonde vai o escuro e o claro, para a gente poder deixar o rosto mais feminino, transformar o rosto masculino em feminino. Então agora vamos às perguntinhas que vocês pediram para a gente responder. Em primeiro lugar, por que você quer ser apresentadora de TV como drag queen? Ai, eu preciso mesmo responder, gente! Acho que já passou da hora desse Brasilzão conhecer essa drag maravilhosa aqui, né? Ah, louca, eu tô brincando. Na verdade, isso seria a realização de um grande sonho. Eu, desde pequenininha, lá na minha cidade de Natal, no interior de Minas Gerais, assistia as grandes divas da TV brasileira assistindo seus programas. Recebia meus convidados no meu sofá de casa e jurava que estava realmente apresentando um programa. Desde já, eu quero parabenizar e agradecer ao canal I por essa oportunidade incrível que vai dar três drags bem sortudas, né? Espero que uma delas seja ela! Para poder botar a cara no sol e na TV e não ficar restrita só ao mundo da noite, né? Como você convenceria uma pessoa a se tornar drag queen por um dia? Ah, essa também é muito fácil! Fichinha! Em primeiro lugar, eu acho que eu ia mostrar para ela uma foto minha de antes e depois. Quem diria que esse nerdzinho aí poderia se transformar nesse mulherão aqui, meu amor! A minha drag, além de ser uma profissão, também serviu como uma terapia para mim. Eu era uma pessoa muito tímida, inclusa, incubada, sabe? Minha drag me ajudou a ser mais sociável, me ajudou a enfrentar os meus medos e as minhas angústias. A minha drag trouxe mais cor, brilho e alegria para a minha vida. Eu sou eternamente grato à Penélope. E por fim, a minha drag me motiva a cada dia a correr mais atrás dos meus sonhos. Aliás, um deles é essa apresentadora do Drag Me As A Queen. Uuuuh! Você canta sem dublar, além de arrasar no palco. Obrigada! Tem algum outro talento escondido? Olha, eu não me considero uma grande cantora, né? De ópera, uma soprano incrível, a louca. Mas, quando eu preciso, eu vou e arraso. Contra os meus outros talentos, eu posso garantir que eu sou um ótimo pé de valsa. Ah, eu amo dançar! E isso acaba me ajudando nas minhas performances. Eu também sou conhecida como a mística das drags. É, como se fosse uma drag mutante. Porque eu consigo transformar meu rosto em quem eu quiser, meu amor. Ai! Algum outro talento, gente? Ah, eu sei assobiar! E... Também não preciso chamar nenhum outro homem pra abrir um vidro de palmito. Bom, acho que é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco mais de eu mesma, Penélope Gin. Um beijinho, um bom gin e até a próxima! Um beijinho, um bom gin e até a próxima! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho